Bom, gente, hoje é dia 15 de março e eu tô aqui deitada, né, meu tampão já saiu, tem dois dias que ele saiu, eu tô sentindo aquelas computações de treinamento, né, Alexandre tava pro dia 29 de março, gente, mas acho que ele não vai chegar no dia 29, porque ele vai vir antes, com certeza. Aí eu tô aqui deitada, eu estou na casa da minha mãe, porque minha casa ainda não terminou a obra, eu vou passar o resguardo aqui na casa dela, tá? Então o que eu consegui gravar pra vocês, eu vou gravar, né? Vamos ver conforme foi evoluindo. Gente, tô muito ansiosa, nervosíssima, querendo ver o rostinho do meu filho logo, mais nervosa com a hora do parto, né? Ai, tô nervosa, porque é pra ser normal, né? Helena foi normal e eu sei que eu consigo ter normal de novo. Mas é aguardar. Ai, eu tô sentindo um pouquinho de dor, mas eu tô controlando, né, o tempo. E vamos esperar pra quando eu resolver ir pro hospital, né? Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Ah, tô esperando o Dudu chegar hoje também, que o Dudu vai vir. Gente, vou mostrar pra vocês aqui, tá uma zona, uma zona, uma zona. Ainda nem chegou, faltava chegar até a roupinha aqui, eu tinha que levar pra maternidade, mas não chegou. E que não sei se vai chegar a tempo, espero. Né, mas qualquer coisa eu volto e atualizo vocês, tá? Tchau, tchau. Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood and circulation One step at a time, yeah, that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day 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 So life ain't easy, yo I think there's a reason, though Ups and downs, just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight night from the demons, yo Gente, Xandinho nasceu Gente, a Xandinho tinha acabado de nascer Eu tava ainda esperando que elas estavam me limpando, né E me dando a injeção da... Pra não ter hemorragia Mas acabou que eu tive Depois eu vou gravar um vídeo explicando pra vocês Como é que foi o meu... Relato do meu parto, né Aí eu tô esperando eles trazerem a Xandinho pra mim Foi lindo, gente Foi muito rápido Cadê, meu nenê? Tá com fome, né? Tu tá com fome, né, garoto? Tu tá com fome, né, garoto? Hein? Cadê o papai? Cadê o pai, hein? Cadê o papai, filho? Tá claro, né? Essa luz na tua cara, né? Cadê o papai, hein, filho? Ah, graças a Deus É o papai, né? É o papai, hein? O papai, o papai, o papai, o papai... A própria babão, deve estar lá agoniado, viu? Se tivesse vindo, o que eu falei para quem tinha que ter vindo era você, não riu, nem preste atenção na hora, senão você não teria nem vindo. Já é reclamão, já viu, né? Eu estou com fome, vózinha, estou com fome. Ele vai ser a do Ró. Vai ser a do Ró? Vou ser a cara do meu pai, vovó. Ser a minha irmã, ser a cara do meu vô. Vou ser a cara de papai, vovó. É, vovó, velho. Eu estou olhando, eu estou vendo a Ró. É? Vai ter que ter que, ó, marcado. De que? Igual o outro. De que? As expressões marcadas. É? Menino de vovó vai puxar papai, e o menino de vovó vai puxar papai, calhada, vovó. Aí vai ter bocão. Bom, gente, aí, olha, eu já tinha subido, porque Alexandre nasceu na triagem. Não deu tempo nem de subir, né? Para o quarto, para poder ter o trabalho de parto, para a sala de pré-parto. Nessa hora aí, eu já tinha sofrido tanto, gente. Já tinha sofrido tanto. Mas, graças a Deus, eu estava com o meu filho, bem, com saúde. Aí, mamando no peitinho da mamãezica dele, né? Aí, eu vou tentar gravar um relato de parto para vocês, gente. Mas, eu já tinha sofrido muito nessa hora. Muito, muito, muito mesmo. Olha, gente, papai cuidando de Xandinho. Quem botou a primeira roupa no Xandinho? De ladinho. A mamãe não precisava cobrir a cabeça aí, não, porque pode sufocar ele. A mamãe não está cobrando a cabeça, está aqui, olha. É porque ela ligou esse negócio aqui. Eu não quero que isso aqui fique encostando, gente. Bom, gente, Alexandre nasceu três e meia da manhã, três e quarenta da manhã. Eu cheguei aqui no hospital, era meia-noite, não, meia-noite e pouca, né, mamãe? Onze e quarenta. Onze e quarenta. Aí, eu estou no soro, por conta da hemorragia. Com ocitocina, acho que é o nome do remédio. Mô, passei meu pão, mô. Mas, estou bem, já tomei banho. Não, estou gravando para mim. Banhão? O que é? Já tomei banho, já. Não é? Não é? Não é? Não é? Tu está de costa? Já tomei banho, vou comer agora. Estou sentindo um pouco de cólica. Mas, nada de anormal. Mas, eu estou muito feliz. Demorou menos que o da Helena. A Helena nasceu cinco e quarenta e dois na manhã. Então, eu estou cansada. Nossa, gente, a do foi horrível. Horrível. Horrível, 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 horrível. Depois, quando ele vem mamar, eu mostro mais ele para vocês. Euivingi banho, horrível, horrível. Olha só, gente. Então, tem que écritar umaisa. O que é isso? Olha, gente, meu filho perfeito. Eu vou meter o flecho na cara dele, ele vai surtar. Ah, ele dá a cara da minha nena assim. O que é isso? A gente pode colocar a cara de sucesso. O posto 2 estava com 22, eu deixei o 1 que está com 19. Tá bom? Não, não, pode deixar que eu estou vendo tudo. Tá bom? Tá bom, beijo. Tá o que? Beija. Tá cheiroso. Tá passinhando. Tá cheirinho. Deixa eu pôr no beijinho. Peraí, criança, deixa que eu vou fazer o seu olhinho e botar o seu olhinho. Deixa eu pôr no beijinho, tá? Tá cheirinho. Tá cheirinho. Tá cheirinho. A gente vai ter o seu olhinho. Aí eu перев abi song. A gente vai fazer o seu olhinho. Tá que tá cheirinho. Cata, Arishandri. Cata, não é mamãe? Estou filmando? Estou jantando no meu blog. Está bem. Está bem aberto, não. Vai ver isso, não. Está bem aberto, 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 não. Como é que é? Como é que é? Helena. Chama Helena, chama. Chama Helena. Chama Helena? Quer não? Está sujo. Chama Helena. Chama Helena. Chama Helena. Chama Helena. da tua mãe? Dá um beijo na barriga? Vambora. Vambora. Eles tiram esse daqui? Não. Quem tira e como? Eu. Já fechou? Para aí que eu estou fechando. E saiu a meia. Você perfusa, Guilherme? Não. Passei, passei. Passei, passei. Passei, hidratante. O problema é eu ter... Eu tenho internet. Eu tenho internet. Passei, não é? Eu não sei quanto aconteceu aí. Não parece que eu posso ir. Eu estou pagando por dia, não. Eu sei que eu não botei nem ele. É aqui ou é assim? Não, não. Só um lado. Não tem coisa que eu não sei. Não tem coisa que eu não sei. Não vai fechando isso. Não. Eu quero comprar a família. Pensa a casa. Ah, eu sei que você... E a gente fica com a vida. Ah, eu sei que você... E a gente fica com a exatação. E a gente fica com a exatação. Você deve estar falando aqui. Você deve estar falando aqui. Tira esse flash. Mas eu não estou no olho dele. Tira. Tira isso agora. Tira isso. Bom, gente. Eu já estou indo embora do hospital. Ele já nasceu no Marisca. O hospital da mulher aqui no Rio de Janeiro. E aí a enfermeira está levando ele no bercinho. Ela que tem que levar ele até a portaria. Aí a Helena já conhecendo o Xande. Ela não sabia que ele tinha nascido. A gente fez surpresa para ela. Ela estava tentando adivinhar. Mas a minha mãe negou até o fim para ela. Graças a Deus eu de novo com a minha família. Aí a coisa que eu mais queria. Era que Xande nascesse. Xande nasceu. Veio antes da hora. Mas por toda a saúde do mundo. Graças a Deus. Ai, gente. Muito feliz de estar com a minha família. Graças a Deus. Graças a Deus. Só gratidão. Só tenho a agradecer. Como é sempre? Fala, seu irmão. Lá pelos meninos do canal. Ele é fofo. Ele é fofo. Muito vermelho. Olha, gente. No Xande lindo. No Xande não. Meu filho? Fala. O que você acha do seu irmão? Olha aqui. Fof. Mais o que? Bonito. Não consegui nem filmar a reação dela. Eu achei que a minha mãe estivesse aqui fora. Não, filho. É a mão não. Olha. Olha. Bom, gente. Estamos indo embora. Graças a Deus. Vamos passar? No Xande. Tá bom. Ano que vem. Não, ano que vem. Meu Deus. Olha aí meu filho daí. Você vai me ver com força aqui, ó. Para, Helena. Como que você está sentindo? Vovó vai ficar vovó. Vovó vai ficar vovó. Para, Helena. Não, 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 não. Fala lá que está feliz. Como que você está? Fala aqui. Fala para os seguidores da mamãe. Ai. Ó, cuidado que a sua irmã está aí, tá? Pode ser veloz e furiosa, não. Não estou veloz e furiosa. Vai, Helena, fala. A mamãe está te chamando. Tu adora falar. Aí quando eu falo para tu falar, tu não quer falar. Está feliz, mas fala para escutar. Não é gritar, mas fala para o lado para ouvir ele. Eu estou feliz, mas... Agora está funcionando o ar. Ah, mas o que? Eu nunca, nunca, nunca. Eu nunca fui mais morrer, esqueci. Sabe quando que ele nasceu, filha? Quando? Quando naquele dia que a gente foi dormir, para você ir para a Dinda Caterine no outro dia. Aí tu dormiu, a mamãe começou a sentir dor. Aí foi para o hospital. De noite? Sim. É, depois que você dormiu. Quando você foi para a Dinda, ele já tinha nascido. Já? Já. Me perguntam, cadê minha mãe? Eu falei, foi para o hospital. Não foi? Já tinha nascido. Só que a mamãe quis fazer, a mamãe e papai quis fazer surpresa. Aí deixou ele contar para você. Gostou da surpresa? Gostou? Até porque se falar, se você não ia poder ir no hospital, que não pode entrar. Não pode subir criança? Não pode subir criança? E tu estava lá na Dinda. Você ia badina para o Facebook, compartilhar com a Dinda Caterine. Ele vai estar na frente da gente. Vai ver porque ele está de moto. De moto é mais rápida. Ela vai até segurar o neném. Não pode. Ela não falou aqui. Não pode. Ela deu o cheirinho na testa dele. Não, eu beijei ele na testa. Ela não pode beijar ele. Segura aí. Linda. Vem, mãe. Vem, mãe. Segura aí, pessoal. Oi. Oi. Oi, segura direitinho. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oika, tia, vem. Aham. Vou botar um escuro aqui, Mena. Entendo. O escuro? O que é isso? É? Não, eu troquei aqui, vai, olha aqui Mais outra Peraí, peraí Vai, Helena Mais uma Mais uma Outra Ai, ele botando ele Ih, agora eu vou ter que dar ele Ai, Deus Seu amor, seu irmão, filha Amor? Não, não é muito Ai, meu Deus Quanto amor Vai, ô filha, beija ele Aí tu beija ela, amor Vai, beija ela É só encostar, né? Um beijo na cabeça, só aqui um beijo aqui na cabeça Vai, beija aí, vai, beija ela As pessoas da foto Vai, sim, agora Pra onde, gente, dela? Pra onde, gente, dela? Pra onde, gente, dela, foto 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 Pra onde, gente, dela, foto